Vamos ver o tempo que faz com a meteorologista Margarida Gonçalves. Lá Margarida, bom dia. Previsões para hoje? Bom dia, João. Vamos continuar com o céu limpo e temperaturas máximas acima do que é normal para a época, mas vamos ver ao pormenor então. Então, para hoje, os Açores encontram-se sob a influência de uma depressão localizada a sul deste arquipélago, originando assim alguma instabilidade. O território do continente e a Madeira encontram-se sob a influência do anticiclone localizado a oeste da Bretanha. E assim, em pormenor, para a região norte, hoje vamos ter céu limpo, previsse uma pequena subida da temperatura nas regiões do interior e vamos ter valores de 27 graus para Bragança, Vila Real com 26 e também Viseu com 27 graus. No litoral, valores a variar entre os 29 e os 28 graus. Para a região centro, também aqui um cenário de céu limpo, com uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior, valores de 29 graus para Porto Alegre e para Castelo Branco. No litoral, 31 graus para Coimbra, para Leiria, Lisboa com 30 graus e Santarém com 34 graus, a temperatura mais elevada. Para a região sul, também um cenário de céu limpo. No entanto, agora durante a manhã, há alguma nobulosidade baixa no Algarve que irá dissipar. Assim, também aqui as temperaturas sem alteração significativa, valores máximos de 31 graus para Beja, Évora com 32 graus, Far com 28, no litoral 27 graus para Sagues, 29 para Sines e Setúbal com 31 graus de temperatura máxima. Em todo o território, vamos ter venta predominada do quadrante leste fraca moderado, no entanto, a Supra moderada forte e com rajadas até 60 km por hora nas terras altas da região norte e centro. Em toda a faixa costeira ocidental, vamos ter, durante a tarde, vento moderado de noroeste. Em relação à ondulação, na costa ocidental, ondas de noroeste até 1,5 m, na costa sul, ondas de sueste até 1 m. Para o arquipélago da Madeira, um cenário com alguma nobulosidade, vento a predominar do quadrante leste fraca moderado, temperatura máxima para o fuchal 26 graus, ondulação na costa norte, ondas de nordeste até 2 m, na costa sul, ondas de sueste inferiores a 1 m. Para o arquipélago dos Açores, instabilidade de aguaceiros em todas as ilhas, vento moderado a forte, a predominar de leste a sueste e temperaturas máximas a variar entre os 25 e os 24 graus. Para o restante continente europeu, de salientar as temperaturas mais baixas na Europa do Norte e na Europa Central, temos Berlim com 16 graus de temperatura máxima, Amsterdão com 15, Paris com 18 e na Península Ibérica, Madrid com 27 graus. Margarida, para amanhã? Para amanhã vamos ter a diminuição gradual da temperatura, com o vento já a rodar para o quadrante oeste e as temperaturas tendem até o final da semana e para a próxima semana descer gradualmente. Obrigado, Margarida. Até amanhã. Até amanhã.